Agora o assunto é Copa do Mundo. O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pado Peixoto Filho, e vice-presidente eleito da CBF, se envolveu em uma polêmica. Delfim concedeu uma entrevista ao caderno Sol Diário, de Itajaí. Disse que achava que o tempo de Filipão na seleção brasileira já passou. O técnico reagiu às críticas em uma entrevista coletiva realizada ontem à tarde. Que o único título de Santa Catarina no Brasil, quem deu fui eu. O Criciúma. Ele tem que ajoelhar e pedir bênção a mim. Poxa, pelo amor de Deus, não ganharam nada, nunca. Só ganharam com o Criciúma quando era o técnico. Portanto, eu não vou discutir com o presidente da Federação tal, ou coisa e tal. Ele fala o que achar melhor. Teve outros títulos, né? Do Havaí na Série C e do Criciúma na Série C e D. O Filipão deu uma generalizada aí, foi infeliz na resposta. Se esqueceu de dizer, por exemplo, que o título do Criciúma foi importante também para alavancar sua carreira. Enfim, polêmica. Deu fim depois disso, que está em Belo Horizonte. Falou no fim da tarde que Felipe Scolari não fez nada pelo futebol de Santa Catarina. Que o título do Criciúma seria do clube dos jogadores. Afirmou também que o Filipão diminuiu o futebol aqui do Estado quando não citou os títulos do Havaí na Série C e do próprio Criciúma nas Séries C e D do Campeonato Brasileiro.